Bom dia pessoal aqui é o Data Surreal e hoje eu vou jogar Voice of Picture É um jogo de um Facebook próprio sem download É um jogo tipo o Brawl Strike, só que mais realista Quer dizer, é um jogo mais, por exemplo, bom, melhor ainda E, infelizmente, só tem um mapa Um jogador só, quer dizer, é um jogador só mesmo Vamos mostrar o meu inventório, olha Tem uma Sniper, uma Shotgun, essa puta arma gigante aqui Uma arma bem grande, pistola Essa daqui eu não uso mais porque é uma porcaria Ó minha roupinha, ai que linda Olha que lindo Olha que lindo Olha aqui, tem um carrinho aqui na joelheira Tá, vamos entrar nesse primeiro mapa aqui, deixa eu colocar o som Criamos a mesa, né? 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 Na тебе, Uzbagaim! Só vou usar a Gniper aqui Uuuhuhuhu, baba! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora não Peraí só um filho da mãe tá Enchendo o saco aqui Ah socorro, ah socorro Pessoal eu quero me matar Cê filho da puta no par de mexer o saco Porra É o Guilherme Tá pessoal aqui filho da puta Que não come o que tá aqui nem fudendo Ah Deus Voltando Peraí só Peraí só Peraí só Peraí só Peraí só Que esse filho da puta Ele tá mandando três adimentos Olá já porra Porra Ah Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou sentindo que estou no lugar errado Oh não Estou sentindo que estou no lugar Estou sentindo que estou no lugar